Meu nome é Maurício Anacleto, sou músico. Eu sou Kelly Jardim, sou narradora de histórias e nós somos uma dupla e trabalhamos juntos na arte despertar. Amar. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além, este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender? É mal? É bem? Quem disser que ama uma pessoa durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. E é preciso cantá-la, assim, florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que a minha noite seja uma alvorada. E que me saiba perder para me encontrar. O teu amor Reluz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala Pétala De estrela caindo bem devagar Ó meu amor Viver É todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade E fim E fim Por ser exato Por ser exato Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Por ser amor Por ser amor Invade E fim E fim E fim E fim